Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de receitas dos Berchieri. Hoje uma receitinha super fácil para vocês, pessoal, de conserva. Inclusive nós temos no canal muitas conservas que foram muito sucesso aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui em cima no card a playlist só das nossas conservas que a gente tem no canal. E bora lá para a nossa receita de hoje, que é uma conserva de cebola roxa, pessoal. Vocês vão amar por acompanhar uma saladinha, acompanhamento de qualquer almoço que você faça na sua casa, colocar no arroz branco, fica maravilhoso. E voltamos já com a nossa receita. Então bora para a nossa receita, pessoal. A gente vai pegar três cebolas roxas. Eu vou cortar só uma para vocês. Já deixei duas cortadas já. Para não ficar cortando, vocês vejam eu vou cortar a cebola só. E fica um vídeo chato, né? Então a gente vai cortar no meio a cebola. Cebola roxa, hein, pessoal? A gente vai pegar aqui onde estão as minhas outras que eu já ralei. Vai pegar um ralador desse aqui, ó. E você vai ralar a sua cebola. Pode ralar inteira. Nas três cebolas. Cuidado para não se cortar, que eu quase fiz agora aqui, pessoal. Pauza, hein, pô? Uma dica para vocês, pessoal. Quando estiver no fim da sua cebola na hora de ralar, para você não se machucar, você pode pegar um garfo, espetar e continuar ralando aqui, ó. Aí fica mais fácil e evita acidente, né? Você não se cortar. Aqui em cozinha, aqui nunca se cortou, né? Faz parte da cozinha se cortar, né? Acontece, cortar outra, raspar a outra cebola, a outra metade da cebola aqui. Ó, rala bem. Vai ralando, pessoal. Essa conserva é maravilhosa, eu adoro conserva, né? Então, aqui em casa sempre tem alguma conserva para a gente fazer a nossa comida. Aí, chegando no final, vou espetar aqui com o garfo. Aqui, ó. Continua ralando. Até onde você conseguir, pessoal. Se sobrar um pedacinho, também não tem problema, não. Tá? Pauza aí, mano. Voltamos com a nossa cebola já ralada, pessoal. Eu estou usando a cebola roxa, porque eu prefiro... Ela, para mim, um gosto mais amargo. Que é uma coisa que eu gosto mais das minhas comidas, né? Então, a gente vai pegar agora essa cebola roxa, vai colocar no pote. Pote sempre higienizado, tá, pessoal? Aí, você vai colocando aí. Vai cair para fora, depois você pega para dentro. A gente tem segredo, não. Quem faz ao vivo é assim. Tem que ir arrumando os erros depois. Aí, você vai colocar aqui toda a sua cebola roxa, as três cebolas raladas. Tirado o pijo aqui. E agora, a gente vai colocar os nossos ingredientes da conserva. Vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Eu uso a suca cristal, que a gente combina mais com conserva. Uma colher de chá de sal. Sal normal, pessoal. Sal fino mesmo. E orégano aí a gosto, né? Eu gosto bastante de orégano, então eu coloco sempre um pouquinho a mais. A gente vai colocar aqui na nossa conserva. Meia xícara de vinagre de maçã. Tem que ser de maçã, porque a conserva vai ficar como a gente quer, pessoal. Vou colocar aqui. Um fio de azeite. Aí vai também a gosto, pessoal. O que você quiser na sua casa, a gente que você gostar, azeite, óleo composto, azeite extra virgem. Aí vai do seu gosto. E para completar, a gente vai colocar água quente aqui. Pode ser fervendo mesmo, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Coloca até onde der. Aí você vai tampar a sua conserva. Aqui. Vai tampar. Vai dar uma mexida aqui para misturar bem os ingredientes, pessoal. Aí você vai deixar na geladeira. Você pode consumir no dia seguinte já. Não demora muito tempo, não, porque ela já vai estar bem saborosa. Claro que quanto mais tempo você deixar, melhor fica a sua conserva. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo no Receitas dos Brick Edges. Beijo e abraço. Beijo e abraço.